Boa noite, galera! Para quem não me conhece, meu nome é Yara. Fazem alguns meses que eu comprei um catamarã velho e barato, sem fazer inspeção, que acabou me levando à marina por 103 dias. Finalmente, voltei para a água já fazia algumas semanas, mas ainda cheia de coisas para fazer no bar. Então, essa semana fizemos várias coisinhas que estavam faltando, ainda tem mais, mas fizemos algumas coisas importantes, mas o fim da semana terminou com um pouco de drama. Fique até o fim para escutar a triste história do náufrago. Bom, pessoal, ainda trabalhando aqui no banheiro, pensei para cobrir aqui o que estava bem feio e eu tinha um espelho grande de acrílico que eu comprei porque eu estava pensando em fazer aqui uma divisória. Mas aí, conversando com o senhor, e ele tem toda razão, se eu tivesse colocado uma divisória aqui no banheiro, ia dar a impressão dele ser muito pequeno, que eu queria separar o motor do resto do banheiro. Então, ele falou, pinta tudo de branco e vai te dar uma sensação de espaço. E foi verdade, né? Então, pintei e gostei as portinhas. Só que aí eu fiquei com esse espelhão sobrando, só que ele, não sei se veio ou se aqui mesmo no barco, causou alguns risquinhos. Então, para colocar ele como espelho mesmo, não ficaria muito legal porque você teria um risco. E aí, eu resolvi então colocar ele aqui tampando essa fórmica que está bem feia mesmo. E aqui embaixo ele talvez dê essa sensação também de espaço. só que cortar o espelho é super difícil. E aqui não é cortar em um quadrado, é cortar num... no formato certinho. Então, o que eu estou fazendo? Eu comprei cartolina e estou fazendo um molde de cartolina. e aí eu vou colocar o molde em cima e cortar com o maior cuidado. Espero não causar muitos danos. E aqui para trás eu já cortei um tamanho ainda que não tinha riscos para colocar aqui. Mas ainda tem que... tem que grudar. Bom, vou fazer um parênteses aqui porque aconteceu um desastrinho. mais um para os erros e aprendizados. Então, eu coloquei a cartolina e cortei com aquela serrinha vai e vem e deu tudo certo. Mas quando eu fui colocar o espelho ali, adivinha? Não olhei direito que lado que tinha aqui a cartolina. Então, estava o lado de trás para frente. Resultado? Tive que cortar o espelho então e agora tem uma marca da onde eu cortei. e não ficou um único painel como eu gostaria. Mas, tudo bem. Aqui no banheiro também, continuando com as coisinhas do banheiro, eu coloquei essas sacolinhas aqui. Eu, na verdade, tinha comprado isso para a cozinha, que ela vem em dois saquinhos assim e você põe entre as duas pias e dá para colocar coisinhas. Comprei isso quando eu pensei que a única coisa que eu precisava comprar no barco eram detalhes de decoração, imagina. Só que também não serviu o tamanho, a largura da pia. Não funcionava isso. Então, eu aproveitei, cortei e fiz dois saquinhos. O que é legal, porque se você tiver visita, fica um saquinho para um quarto e um saquinho para o outro quarto. Hoje eu pintei aqui o cockpit. E nessa casa tem goteira pinga-nimi pinga-nimi pinga-nimi. A gente está com alguns problemas de goteira. Então, essa semana estamos tirando e repassando aqui o selante, colocando de volta. Ali já parou, o outro parou. Essa é a quarta janela que a gente está tirando e ponto. O primeiro passo é tirar todos os parafusos. Pronto, agora que já tirei os 25 parafusos, inclusive um donadinho que não queria sair, é hora de tirar o selante. A gente usa a espátula e o martelo e vou batendo ao redor da janela toda. Agora o John vai fazer quase que a mesma coisa, só que do lado de dentro. Nessa posiçãozinha. Ai meu Deus. Depois que passou a espátula com o martelo por dentro e por fora, está na hora de tirar a moldura. A moldura começou a soltar. O seguinte então é limpar tanto a janela aqui, quanto aqui. E ai a gente passa esse produto que é o selante 4200 da 3M, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora. Ele é um pouco melequento. Então você tem que tomar muito cuidado. Parece que tem alternativas de fitas adesivas que você pode usar, mas a gente não tinha. Pronto, depois de passar o selante é só colocar a janela de volta e parafusar. Bom, porque a gente está planejando fazer a passagem de Cariacua, Grenada essa semana, amanhã, eu quero ter certeza que na parte estrutural do barco está bem. Estava faltando, lembra que ainda estava faltando colocar fibra de vidro aqui nesse buraco. Infelizmente é uma área muito apertada para trabalhar e certamente para filmar vai ser complicadíssimo. Bom, como o buraco ali é muito apertado e não vai dar para filmar, eu vou mostrar aqui mais ou menos o que eu vou fazer. Então, a gente tem de um lado, vamos supor que essa é a madeira estrutural e esse é o casco então do barco, né? E normalmente elas estão grudadas por uma fibra de vidro, que em inglês a gente chama tabbing, que conecta essa com essa fazendo esse ângulo aqui no cantinho. O que aconteceu? Essa parte aqui que junta o casco com a estrutura soltou. Então, a gente cortou o que estava solto e agora eu vou colocar então uma fibra de vidro nova. Então, o processo é mais ou menos o mesmo que eu mostrei nos outros vídeos quando estava trabalhando com fibra. Então, eu vou molhar bem essa fibra com hipóxi, colocar a fibra e aí molhar de novo com mais hipóxi e aí passar o rolinho para tirar todas as possíveis bolhas de ar. Tudo dentro daquele buraquinho. Bom, então aqui eu tenho pronto para misturar o hipóxi, esse aqui é um 2 para 1. Então, uso aqui a medida, já vem aqui, 2 para 1, então enche até o número 1 e depois o outro número 1 do lado, esse aqui. E já deixo o meu rolinho pronto aqui, é só colocar a acetona na hora que eu for usar. Ok, já coloquei o componente A e agora eu vou colocar o componente B até aqui e misturar. Coloquei o componente B colocado, agora misturar por um minuto e aí molhar a fibra de vidro e fazer aquele trabalhinho que eu expliquei. Estou misturando e vou deixar vocês para não colocar hipóxi no celular, que já aconteceu antes e tive sorte de conseguir limpar, mas ele ficou doido por uns tempos. Depois voltamos. Fiz um lado, o primeiro lado deu super certo, o segundo deu super errado, tive que tirar e vou ter que refazer. porque o hipóxi esquentou muito e começou já a ficar duro ao meu pincel, o hipóxi e acabei perdendo um tanto de hipóxi. E a fibra de vidro que eu tinha cortado também porque fui tentar passar com a hipóxi ficando já um pouco duro e não deu certo, tive que tirar e pronto. Tenho que refazer o outro lado, mas o primeiro lado estou satisfeito, ficou bom. Terminei! Não foi fácil, foi um pouco de malabarismo ali para trabalhar dentro desse buraquinho, mas eu acho que ficou bom. Depois do primeiro fracasso do hipóxi endurecer muito rápido, fiz mais aos pouquinhos. Mais um trabalho feito, agora de fibra de vidro, só falta ali no buraco das boias ali na frente e espero que pelo menos por um ano já não precisa mais. Se lembra dessa cena? Estava eu assim essa semana, completamente louca, tentando encontrar Wilson! Cachorro! Alguns de vocês não vão entender o significado dessas bolas e outros vão pensar que eu sou completamente louca. Mas talvez você que já teve um cachorro que foi fanático por alguma coisa, ou um filho que não larga um brinquedo que tem desde que nasceu. Como é que você tem essa bola fazem sete anos? É uma bola que foi projetada para... Na verdade era uma senhora que fazia resgate de pitibu e desenhou essa bola para o cachorro dela e deu super certo. E ela começou a vender e dava a garantia de vida. E ela até doava essas bolas para os zoológicos, para os leões brincarem. E foi... Antes, o cómics destruía todas as bolas. Uma vez na praia, na alta temporada em Moçambique, havia muitas pessoas brincando na praia. E ele foi e destruiu 13 bolas que, obviamente, eu tive que pagar para as pessoas que ele ia destruir. E aí, quando a gente viu essa bola e comprou a bola para ele, ele simplesmente amou e não conseguia destruir de jeito nenhum essa bola. Sempre tentou e nunca conseguiu. E virou a maior paixão da vida dele. Em Moçambique, várias pessoas que morriam de medo de cachorro começaram a brincar com ele e perderam esse medo que tinha. Por causa dessa bola, porque ele joga futebol com a bola, levando a bola com as duas mãozinhas para lá e para cá. E... As duas patinhas para lá e para cá. E... E essa bola era a vida dele. Ele chega no barco e vai chorando onde está a bola. Ele acorda pensando na bola e vai dormir pensando na bola. Infelizmente, quando a gente estava aqui arrumando o vidro, ele estava brincando com a bola. E terminando de arrumar o vidro, eu vejo que ele está bem quietinho. E vou procurar a bola e onde está a bola. Foram horas de caminhadas. Horas de passeio de botinho. Por todos os cantos. Hoje vamos na missão tentar achar a bola do Comets, que ele perdeu. Música o que seria a um dia trazer a bola e agora eu tô aqui no mangão tendo se você deixar ela não tem que voltar porque a maré vai subir então ele é o fio daqui e um sinal hoje é o terceiro dia de busca da bolinha do Comex que perdeu, ele ainda continua procurando a bola no barco em todos os cantos então hoje eu decidi fazer uma caminhada até onde que seja o máximo que a bola poderia ir porque depois a corrente não deixaria ir pra outro lugar e o Comex está aqui comigo, correndo ali de fundo então a gente tem quatro olhos e um nariz encontrei uma vilinha de pescador lá no fim da praia já conversei com eles o Comex está nadando aqui vamos ver eles vão ficar de olho pra mim ofereci uma recompensa se alguém achar a bola do Comex já fiz todo o trajeto de dingue duas vezes e agora a pé infelizmente acho que essa é a minha última esperança ele não dá muito pra fazer mais nada só se alguém achar a bolinha dele ele está contente aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vai entender essa fascinação pelo celular é, já cheguei aqui no fim da baía como dizer ainda que... vamos lá olha a cara dele cheio de areia a gente está aqui na Paradise Beach eu já andei tudo isso aqui infelizmente nada da bola essa vez prometo é a última tentativa de tentar achar a bola do Comex e alguém me informou que lá naquele canto lá atrás é onde o lixo de Riosburgo se acumula então vou pegar o Ding e vou lá deve dar uma hora mais ou menos de Ding mais uma hora para voltar e essa é a minha última esperança se não estiver lá, que alguém encontrou e me traga, senão já era estou mais longe que dava para estar com um botinho Lita Mabuia Island foi Sandy Island lá atrás, onde estão os barquinhos é onde a gente está em Riosburgo mas por enquanto nada da bola infelizmente tivemos que dar adeus para o uso então para acalmar os nervos eu dei a boia que mostra onde a âncora está ele até está brincando com essa bola mas quanto tempo vocês pensam que ela vai durar? então a semana termina assim com o fim de uma grande era da bola do Comex Wilson e infelizmente não tem como conseguir daqui a bola foi feita lá na África do Sul e contato está difícil com a pessoa que fazia mas amanhã é dia de navegar e vamos até Grenada vai ser a nossa maior passagem sozinhos sem ninguém para nos ajudar então semana que vem vai ter vela e não só conserto de barco um beijo a todos e até a próxima semana e aí e aí